Música Muito bom dia, quem está falando é o Sr. Oscar Anibotiapano? Quem está falando é o interventor pelo artigo 45 na investigação do maior conglomerado político, ou seja, o maior observador de política no planeta. Temos vários personagens que eles sabendo da verdade não estão comunicando à população da República Federativa do Brasil no comportamento de identificar todos os protagonistas porque entre eles eles não querem se ferir no sentido de dizer a verdade não é crua quem eles são. Então nós temos um indivíduo que está sendo investigado por enriquecimento porque toda pessoa que enriquece, ela deve estabelecer de onde surgiu seu patrimônio. E certamente os políticos, eles não declaram de onde você conseguiu esse dinheiro por eles estarem ocupando cargos de funcionários públicos representativos a uma vasta população da República Federativa do Brasil. Vou ser mais claro. Surgiu um elemento que está sendo investigado por envolvimento com o comando da capital e não somente ele, mas também outro elemento que é o líder do comando da capital porque ele supervisiona e paga para que os outros concordem com ele. Então nós temos. O funcionário público executivo no momento, Lula ou Moacir, Moacir está preso, está entregando tudo, que é o sósia do Lula, que o Lula já faleceu. Então o Lula, ele é considerado a palavra político porque ele fala com todo mundo, ele fala com a com os que são de direita, que são ou de esquerda ou que são pessoas honestas, que não querem fazer negócio com nenhum tipo de pessoa que tenha dúvidas de seu procedimento financeiro, de onde vem o dinheiro. Em termos diretos, o Lula paga propina, o Lula suborna, o Lula está delipendiando o país, está roubando o dinheiro do Tesouro Federal para ele pagar a todo aquele que a ele se opõe ou que vai dizer de onde ele retirou o dinheiro. Ou seja, se todos os partidos políticos do Brasil forem à justiça, que vão ser todos chamados, todos os partidos, não tem como. Então vamos perguntar para ele, o juiz vai perguntar para ele, o senhor recebeu dinheiro, pagamento indevido, dinheiro do povo brasileiro para subornar os partidos políticos? Ele vai dizer sim, eu paguei com o dinheiro do povo a todos os partidos políticos. Muito bem, e o que os partidos políticos vão dizer com relação a este indivíduo que pagou? Bom, se eles forem presos e se eles forem detidos, eles vão chegar na frente do juiz e vão dizer sim, nós recebemos dinheiro deste indivíduo. Agora, como o indivíduo funcionário público Luiz Inácio Loura da Silva conseguiu subornar ou pegar este dinheiro? Porque ele é um velho, tipo, sem instrução, que não tem capacidade, não há capacidade nele. Ele é lá dentro, então o que ele faz? Ele diz, se você fala, eu acabo com todos vocês. E ele ameaça. Então, ele argumenta, ele paga propina, para que todo mundo diga, não, nós temos que proceder conforme a lei, e a lei determina, determina que todo mundo tem que ser julgado. E para ser julgado, você tem que fazer um processo. E esse processo, ele anda através do procedimento normal, a apurar todas as verdades, à procura da verdade. Mas se você suborna a quem está procurando a verdade, a verdade demora a aparecer, então ele governa. Ele quer governar até 2026. Por enquanto, ele já roubou 6 trilhões, meia dúzia de trilhões de dólares. Esse indivíduo, você dirá, mas como? Onde é que está esse número que o senhor chegou, ou que o relatório revela? É porque ele intervém em todas as administrações de fundos. Ele intervém em toda a economia, porque ele arregimentou toda a máquina pública. Então, ele tem que pagar. Então, a prova, a olho nu, é que você vê que o dinheiro que o seu antecessor, Bolsonaro, deixou nos cofres, desapareceu. E que enquanto o senhor Bolsonaro administrava o país, não deixando roubar e nem roubando, o país sozinho enriqueceu. Porque não tendo como roubar e não recebendo propina, todos foram dormir cedo, foram descansar e sabendo que no dia seguinte não haveria possibilidade para que houvesse o roubo. Então, todos os partidos políticos, todos, se juntaram e falaram temos que tirar o Bolsonaro, porque ele não permite a propina, ele não permite o roubo. então, temos que matar o Bolsonaro. E todos eles, todos os partidos políticos, procederam com a confabulação de matar o Bolsonaro. Então, aparece um jovem que está sendo investigado por traves, por enriquecimento ilícito, o senhor Barçal, e ele confabula tanto com os traves políticos, com todos, ele fala com todos, porque ele, além de ser político, ele resolveu identificar e dizer são dois, o Lula, ele é político, político, ele fala com ladrões, fala com mocinho, fala com qualquer um que queira dinheiro, que queira se vender a ele, queira ser servo dele. E por ser servo dele, do Lula, o Lula não vai entregar. O que ele vai fazer, se houver muito tempo de convívio, ele vai mandar matar o sujeito. Então, é o que o Lula faz, ele está matando, ele está na Bahia, ele está matando todo o PT, ele agora quer aniquilar o PT, ele não é PT, porque ele alega que tem vários partidos políticos, todos, mas para isso ele precisa de dinheiro para pagar. Então, ele aparelhou os juízes, para que os juízes não têm uma sentença contra ele. E para que não haja uma sentença contra ele, ele está disposto a pagar. Então, todos os que estão aí, estão todos identificados como canais, traidores à pátria, filhos da pátria. E tem um, chamado Bolsonaro, que ele, por ser um homem tão honrado, tão persistente na lei, ele não fala com marginais. Ele não quer fazer negociata com nenhum que queira propina, que queira roubar o país. Mas ele aceita que todo aquele ladrão, que todo aquele corrupto, que todo aquele que praticou o mal, se arrependa e que não volve a roubar. Então, ele começa a conversar com essa pessoa para que essa pessoa seja uma pessoa remida. Em que ele queira, sim, eu cometi erros, eu fui lá, eu matei o povo brasileiro, eu exterminei com o dinheiro do povo brasileiro. Então, ele diz assim, você promete que não vai roubar mais? Não, prometo. Então, ele faz alianças com esses partidos que os proprietários continuam sendo os mesmos. Você dirá, o presidente dos partidos brasileiros, eles são todos brasileiros? Sim. E eles são proprietários dos partidos? Não. Como não? Não. porque eles trabalham com conglomerados financeiros. Então, os conglomerados financeiros, os que detêm uma política de pagar propina, de subornar para submeter o povo, estão como funcionários públicos no planeta. são 194 países e o órgão fiscalizador que tinha que monitorar esses personagens é o que preside os direitos humanos, o que zela para que não haja esse comportamento no planeta, que é a ONU. Então, a ONU, no seu conselho permanente, permite que ditadores China, Rússia, a França, o Ocidente, se estabeleçam. Você dirá, por que o senhor não fala das realezas? Porque o rei, qualquer soberano, ele vem de um longevo procedimento de propriedade de suas terras. Ele é o proprietário, e todos os que habitam no seu território são de propriedade do rei. Então, o rei vai trabalhar para o seu povo, dando-lhe a eles todo o direito para que ele permaneça sendo o rei. Porque se o rei trata bem do seu povo, o povo vai manter ele como rei. Então, todos estes personagens no planeta que são corruptos, eles estabeleceram que tem que fazer um plano. e qual é o plano? O plano é de Kissinger e de Nixon. Qual é o plano do Nixon e do Kissinger? Vamos subornar, vamos trazer para nós os corruptos que com eles vamos corromper e dominar o planeta. e isto se comprovou que é um fato. Então, nós estamos numa terceira guerra. Qual o fator que levou ao enlace de todos estarem em guerra? É que todos os que ocupam de forma ilegítima através do voto manipulado, se elegeram através de pagamento de propina, subornando todo mundo, eles querem virar ditadores, todos querem ser ditadores. Então, eles disseram, vamos escolher entre todos nós, entre 194 países, quem é o mais corrupto de todos nós, que vai pagar a todos nós, para que nós mantenhamos esse sujeito como líder único a administrar o planeta. Então, eles estão se matando entre eles e estão querendo matar e externar a realeza milenar daqueles daqueles que têm fonte de renda. E quem tem fonte de renda? Arábia Saudita, os países árabes, que eles têm petróleo, que eles têm esse bem que dá dinheiro para eles. Então, eles, para não serem invadidos, para não serem mortos, para não deixarem de reinar, eles subornam, ou seja, vamos ajudar a quem é por nós. Eles vão ajudar. E eles ajudam financeiramente, mas isso não deixa de ser um procedimento ilícito. então, eles dizem, escuta, eu estou te mandando dinheiro sempre, estou sempre mandando dinheiro para vocês, para que vocês permitam que o meu povo, eu como rei, governe meu povo com sabedoria, com tranquilidade. Então, entre eles está o Kamenei, o Mulan Kamenei, do Irã, inimigo mortal dos árabes, todos os árabes. Ele quer exterminar com o Egito, com a Turquia, ele quer exterminar com a Síria, ele quer exterminar com todos, com a Arábia Saudita, com o Catar, com o Coet, com todo o mundo. Então, tem uma realeza única num país pequenininho, que você dirá, mas esse país que é tão pequenininho, por que não invadiram ele? O que acontece que ninguém consegue acabar com Israel? é porque esse país, ele é protegido pela divindade do Todo-Poderoso, Criador da Terra. E você dirá, mas olha, eu sou Tobé, eu só acredito que os meus olhos vêm. Sim, por isso que você continua sendo subornável. por isso que você continua cego, porque você não acredita, você não procura um relacionamento ou entender que você não é do planeta Terra. Você, a Terra não tem como proceder a fabricar esta carne e todo o esqueleto humano e o teu intelecto. Não é produto da Terra? Então, seres de outras dimensões, seres que podem estar no interior da Terra, fora dela, ou todos dentro do plano terrestre, porque está se discutindo isso, até então todo mundo dizia a Terra é plana e no final da Terra tem um abismo. Veio Colombo, colocou o ovo em pé e foi circundar, ou seja, ele disse eu vou na beirada do precipício e ele não afundou, ele circundou a Terra numa viagem para as Índias e descobriu novas terras. E agora nós estamos no desenvolvimento de descobrir novos mundos, novas civilizações, novos personagens que eles utilizam o intelecto, o conhecimento, onde a telepatia, onde todo o procedimento, ele é desde o começo do que nós chamamos este mundo que nós permanecemos, mas não significa que não existam outros, porque até então eles, os seres de outro mundo, não tinham se manifestado. então vamos voltar aqui aos três fenômenos, um ladrão, Lula, Luiz Inácio Lula da Paz, filho da Paz, e também temos o mocinho Bolsonaro, que ele não fala com ladrão, não quer saber de ladrão, não quer saber dessa cambada, mas ele, por ser temente e procurando a verdade do sobrenatural, do que os olhos não veem, ele disse, se você se arrepender dos crimes que você cometeu e nunca mais praticá-los, eu vou te dar uma chance. e ele vai atrás desses pecadores que estão se remindo, eles dizem, sim, eu sou a favor de você, eu estou com você, e ele dá oportunidade, e aí esses se transformam em traidores que entregam e que passam a ser os fofoqueiros, a levar mentiras, a levar coisas, para que a população que não tem o privilégio de estar com um ou com o outro, aguardam o desfecho, então chega um jovem Marçal que ele está fazendo dinheiro a rodo e para você ganhar dinheiro, você só ganha dinheiro se você trabalha através de um salário ou você vai ser empreendedor, mas para você ser empreendedor, você vai ter que brigar com todos aqueles que não querem que você apareça, que você tenha sucesso, porque está aí a Blackhawk, então a Blackhawk ela quando vê que o sujeito está aparecendo ele vai lá e propõe ajuda financeira, propõe sociedade, propõe que você venda esse empreendimento mesmo que esse valor seja maior do que vale que temos um caso típico de um veleiro que afundou com o magnata inglês e com o dono do banco Morgan então tudo está sendo visto mas a televisão não traz essa informação e todos eles vivem dos dois dizendo que eles são legítimos que eles são a informação a ser dada à população então se você paga ao que vai informar ele vai falar de você as verdades e quais são as verdades o governo do Lula entregou centenas de trilhões em todos os governos para que falassem bem dele e quando o dinheiro dele acabou ou cessou ele não tinha mais dinheiro para dar porque todo mundo fechou o cofre ninguém deixou ele pegar dinheiro porque todo mundo em vez de pegar dinheiro e entregar para o Lula ficou com esse dinheiro para si e disseram não você aqui não canta mais eu não preciso de você e isto está o que está acontecendo hoje o parlamento todos os partidos políticos não precisam mais do Lula nem dos seus imediatos sócios que recebem dinheiro para manter ele no poder e que ficam perseguindo a todos os que forem contra o ladrão e que foram descobertos por cometerem crimes contra a população então nós temos aqui três elementos que querem administrar o povo brasileiro e como eles também 194 países que também querem porque eles querem permanecer no poder e administrar esta é a verdade enquanto isso está sendo pleiteado através de urnas fraude fica estabelecida ditaduras do planeta inteiro colônias países que são colônias de da França da Alemanha da Bélgica da Holanda de todos esses países que vivem sufocando a população do planeta entenderam essa é a realidade por favor finalize isto o máximo possível e peço a todos vocês que já que conhecem tudo que eu estou falando se possível me ajudem porque todo o capital da minha vida eu empreguei na luta para manter o o povo livre do planeta principalmente aonde eu resido o Brasil finalize isto o máximo possível o o o o o o o o o Obrigado.